Olha, até que eu tô redondo um passeio, sabia? Que legal, olha que lindo aqui. Olha quem tá vendo. Bonito, né? Aqui é um hospital. Eu não sei se é Cruz Azul ou qualquer, mas olha. É bonito, aqui tem vários hospitais. E olha, aqui, aqui, essa... Aliás, eles dão trombada na gente do telefone. Olha que mata linda, essa árvore fica lá embaixo. E... Vamos usar aqui a vinheta. Eu não sei se eu já passei aqui com o Alisson uma vez, mas olha. É bem vinheta. Ah, eu acho que eu já... Não, não passei não, olha que lindo. Olha lá. Olha, eu arristei o meu celular aqui. Dizem que não tem problema. Ah, já sei, isso aqui é 13 de maio. Então, é isso aí, né? Eu tô fazendo com a vida. Assim, eu vou deixar de lá. Vamos lá, de cá. Que lindo, que lindo, que lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.